Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Não tem assunto, tá feliz, beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu cansei de ver todo mundo feliz Se eu ficar mais claro Todo casal que eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo bebe junto Eu não tem assunto, tá feliz, beijar de língua Eu não tenho um casal que eu vejo 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 Obrigado.